é família do youtube galerinha olha dica para quem quer trabalhar com reciclagem de material de parte foco galera é isso aqui ó aqui é caixotes caixotes mais caixotes são um negócio que sempre procura no caixote cadê 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 aqui ó vários caixotes mas tem muito cara essa parede todinha aqui essa parede todinha aqui de caixotes quem quer trabalhar com material reciclado reciclando madeira de parte esse é o foco tudo canta tem mais ali ó caso o tempo vai passando é você vai desenvolvendo outras habilidades consigo fazer cadeira consigo fazer móveis assim fazer ali são casa pra gato a gente faz sofá faz cama faz casinha de criança mas muita que a gente faz bastante pode tocar é muito vai painel assim os cara pede bastante esse painel grande aquilo ali é pra bobo dá muito pra botar nome de frase essas coisas não vou conseguir falar aqui fora mas dá uma olhada aqui fora aqui nós fazemos a linha pra criança em cima de uma base que da hora aí a casinha pra criança e seta tamanho pequeno aqui nós tem banco aquele bagulho para narguilhas banco tem mais coisa aqui ó a gente tá aqui na salida bem na avenida nossa conta aqui é da hora aqui nós trabalha com casinha de cachorro vários tamanhos faz sobre encomenda falar pra vocês assim que nós tem um milhão de opção e muitas coisas a gente faz aquilo que o cliente traz pra nós beleza caixinha que são de mdf aí sair outra coisa mas aqui a gente também fabrica se quiser a gente fabrica foca isso aí galera se liga aí vou deixar algumas fotos de algumas coisas que a gente faz também já fez e faz muito isso um pouco mais pede hoje em dia são sofá de parte cama de paletes é bastante cachorros pede muito pede muito paletes pra a banca faz muita bancada pede paletes pra jardim pra botar planta em cima são mais de um milhão de opção quem se interessa aí que trabalhar com paletes vai no vídeo aí que sempre tô publicando alguma coisa faz cama faz trelinhos vai tudo e é um custo baixo você defendendo você encontra paletes de graça mas também os melhores paletes a gente tem que comprar a gente trabalhar com paletes de graça são ótimos a gente compra mas a gente tem que estocar bastante agora tá um pouco fraco de paletes mas tem tempo que a gente tem que estocar mais de 300 paletes todo mês beleza tá se liga aí logo aqui assim a casinha que eu estava fazendo desistiu de fazer agora vamos para o próximo aí ó vai fazer limpando placa de madeira limpando madeira vou fazer um painel pra cama olha o tamanho do neguinho dois e quarenta por um e vinte beleza desliga aí vamos fazer agora dando acabamento toda a madeira aqui ó já desmontei tem mais uma placa ali tirar os pregos e vamos lá e aí camada eu esqueci de vocês aí ó já fiz boa boa parte tem dois e quarenta por um e vinte aquele dia ali do meio eu vou cortar o espaço da cama é de um e quarenta aqui vai ficar cinquenta ali cinquenta e a altura ali ficar ali pra baixo vou fazer aqui vou completar aqui corta tiro toque corta e vai completo dois cachotinhos então usei quatro quatro sacro de sete por três por um e vinte e placa de noventa por catorze tá vai ser ali tá emenda E aí, cambada, terminou aí a travesseira da cama. Ali é quatro caixotes, dois daquele lado, em cima e embaixo, e dois desse lado, em cima e embaixo. Aqui é o vão da cama, tem um em quarenta por cinquenta, 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 só tava de dois em quarenta. Ficou legal. Ficou legal. Tchau, tchau. Obrigado.